Bom, nós não podemos simplificar o que é demasiadamente complexo. Eu estou me referindo à situação do trabalho análogo à escravidão. Não é um caso específico somente do Rio Grande do Sul em relação às vinícolas do Rio Grande do Sul. Trabalhos análogos à escravidão acontecem em São Paulo, em Minas Gerais, na Bahia e outras regiões do país. Quando pensamos em termos internacionais, lembrando a década de 90, grandes empresas, principalmente empresas da moda, Bessat, Lynch, Dolce & Gabbana, Armani, elas começaram a sair, Rogério, dos seus locais de origem, Itália, França, e começaram a se deslocar para o Sudeste Asiático. O que tinham os trabalhadores, principalmente, nos seus países de origem, países como eu acabei de citar, Itália, França? Eram trabalhadores qualificados, bem remunerados, em uma legislação trabalhista bastante consistente. Quando essas empresas, operando a partir de uma racionalidade econômica, e que está ligada, evidentemente, ao modo de produção capitalista, o que eu quero dizer? Os empresários, seja no Brasil, seja no mundo todo, vão atrás de maximizar ganhos e minimizar perdas. Ou seja, maximizar o lucro, minimizar perdas e custos. É a racionalidade econômica que praticamente domina grande parte dos empresários, não somente no Brasil, como também internacionalmente. Daqui a pouco eu vou falar a respeito do vereador, mas eu deixo fazer esse raciocínio aqui. As empresas saem, então, dos seus países de origem, vão para o Sudeste Asiático, porque lá vão encontrar mão de obra barata, mão de obra numerosa, legislação trabalhista flexível, meus caros, quase inexistente, e matéria-prima abundante. Voltando ao caso brasileiro. Não é um caso específico, voltado somente no Rio Grande do Sul, mas o que me chamou a atenção, Rogério e colegas, foi, evidentemente, a fala do vereador, que foi extremamente odiosa de xenofobia em relação ao povo baiano, mas também me chamou a atenção a nota do Centro de Indústria, Comércio e Serviço de Bento Gonçalves, que eles disseram o seguinte, tentando justificar o injustificável, que foi um verdadeiro escárnio, Rogério, disseram o seguinte, não há trabalhadores qualificados, e o nosso Estado, o Estado brasileiro, é um Estado assistencialista. Então, se justifica o uso de trabalho análogo à escravidão. Claro, a fala do vereador, além de ter sido de ódio, de racismo, de xenofobia, totalmente inaceitável para os tempos atuais, e interessante, não é, professor Valado? Falas que estão sendo constantes, figuras públicas, empresários, professores, artistas, nós temos aqui uma procuradora, nós temos uma artista, pessoas que não têm self-control, de controlar a sua fala, e aí falam coisas assim que são inaceitáveis, a gente não pode aceitar mais esse tipo de fala. Eu achei bastante interessante a reação em relação a esse vereador, já está fora do partido, provavelmente vai ser cassado, e vai ter que responder, por essa coisa terrível que ele disse. que?